Começando aqui mais uma live, uma live não, uma entrevista, né? Meu amigo Douglas sempre fala, né? Vamos fazer uma live, ele fez várias lives aí das mentorias. Um bate-papo, um bate-papo. É, vai ser um bate-papo. Então, quero desejar, nesse momento, as boas-vindas ao Douglas. Douglas, um amigo da mentoria do Jonas Kass, ele é arquiteto e aceitou o convite para a gente bater um papo e vamos falar um pouco do mercado imobiliário. O Douglas, ele é da cidade de Santos e lá eu fiz uma pesquisa aqui rápida e o mercado imobiliário lá está muito aquecido. E a gente vai falar de várias coisas. E uma das coisas bem bacana que eu vi no mercado imobiliário de imóveis de médio porte, de alto padrão, é a questão da moradia. Então, a gente vai entrar nesse assunto e vamos falar de várias coisas também. Douglas, primeiro, uma boa tarde. É um prazer ter você aqui no Projeto Sabedoria. Já diz em provérbios que a sabedoria é vizinha do conhecimento. Então, vamos ganhar um pouco de conhecimento hoje aí com o nosso amigo. E desse conhecimento, vamos ter muitas experiências e depois vamos pegar uma pitada com sabor e vamos aperfeiçoar e ajudar o próximo. Douglas, dê um oi para o pessoal. Ricardo, primeiro, quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar conversando com você. Dar um oi para o pessoal. Espero que eu possa colaborar com o conhecimento e transbordar algo que eu conheça e possa ajudar. A intenção é sempre... Na verdade, essa é a primeira vez que estou fazendo uma live, uma entrevista, um podcast. E, para mim, é uma novidade, é um desafio. E, na vida, a gente tem que sempre avançar e ultrapassar os desafios. Então, isso é uma motivação para mim. E essa oportunidade que você me deu para romper essa barreira da tecnologia, que é a primeira vez que estou fazendo dessa forma, colocando no Instagram aqui, ao vivo, realmente graças a você, viu, Ricardo? Obrigado. Não, a nós. Obrigado a você por ser esse parceiro aí, gente boa e grande amigo que eu conheci nessa nova jornada do digital. Meu amigo, vou começar a fazer uma pergunta a respeito do teu negócio. A gente tem observado o mercado imobiliário e eu verifiquei que o mercado imobiliário em Santos está bem aquecido. E como você tem visto essa questão da compra e venda de imóveis, desse aquecimento no mercado? É, o mercado da construção civil, ele move o país, né? É um dos mercados que ajudam a mover o país. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de índice de emprego, o índice da construção civil, os empregos na construção civil, tem grande parte desse índice, né? E eu acho que é fundamental a construção para o crescimento do país. Aqui em Santos tem uma particularidade, é uma cidade, é uma ilha, e ela tem pouca área de terra. Então, um metro quadrado daqui é muito caro. Então, por exemplo, você não consegue ter um condomínio de casas, porque você não tem área para construir condomínio, você não tem terreno. Então, aqui tem muitos prédios. Então, no meu ramo, acaba que fica um pouco selecionado as empresas que atuam nesse ramo de construção de edifícios, né? E alguns arquitetos ou trabalham nos projetos desses edifícios ou em projetos comerciais ou design interiores. Aqui um caso que, às vezes, que tem também procura na compra e venda de imóveis, são casas sobrepostas, casas em condomínio. Tem alguns projetos interessantes, bem compactos, que facilitam você colocar vários imóveis num terreno pequeno. Por exemplo, os lotes aqui em Santos são de 8 por 40, 8 por 50, 10 por 40. São imóveis que você tem uma possibilidade para construir, casas sobrepostas e casas em condomínio. Agora, imóveis como construção de edifícios, aí precisam de lotes maiores, né? A soma de vários lotes, né? O plano diretor da cidade, ele permite as casas geminadas? Sim. Até 100, você compra um lote. Você pode dividir esse lote até 125 metros quadrados para cada unidade de residência, se não for em condomínio. Então, quando você vai utilizar arquitetura, a construção como um negócio, é importante você avaliar qual produto que você quer oferecer. Então, se você tem um produto, eu tenho um terreno de 8 por 40, 8 por 50, qual a possibilidade que esse terreno te fornece de construção naquele local? Então, quando for comprar um terreno, é interessante já fazer uma pesquisa de projeto, saber as possibilidades de implantação no lote, para saber até onde você pode aproveitar ao máximo o lote, né? E é fácil a pessoa que vai comprar um imóvel fazer esse projeto antes de comprar o imóvel? Porque eu penso que, quando eu vou comprar um imóvel, eu escolho o bairro. E daí, depois, eu vou ver o poder aquisitivo que eu tenho para adquirir o imóvel. Daí, eu compro o imóvel, eu quero construir uma casa. Eu comprar o imóvel, fazer o projeto, tem todo um caminho para isso. Não é uma coisa tão fácil. E também não é da noite para o dia. É uma coisa demorada. Então, às vezes, demora até 60 dias a negociação até concretizar. E depois, sair a escritura e o registro no seu nome. E você tem a possibilidade de fazer esse projeto prévio à compra? Sim, você, de repente, pode fazer um contrato com a pessoa com a intenção de compra do imóvel. E, em paralelo, você pode fazer esses estudos de projeto arquitetônico, fazer essas avaliações. E, sendo viável, aí você continua a negociação. Ou já faz um estudo preliminar antes com um arquiteto da região, que tem conhecimento sobre o Código de Obras da cidade. E aí você faz esse estudo e espera que o arquiteto terminar, tenta fazer o mais rápido possível. para poder negociar a compra do lote. Mas há um risco de você perder o lote. Entendi. Fica meio inviável, às vezes. Depende da demora também, Douglas. Então, por isso é importante ter uma parceria com o arquiteto. Pode ser que você tenha uma resposta mais rápida do arquiteto. Aqui no escritório, a gente procura dar uma resposta muito rápida para os clientes. A gente é bem acessível, entendeu? Então, a gente dança um pouquinho conforme a música. Então, a gente faz dessa forma. E aí, no teu negócio, aparece mais obras na parte de casas ou prédios? Qual que é o teu forte? Então, o meu forte é mais design interiores e residências. E comércio. Edifícios, a gente não trabalha com projetos de edifícios, né? De vários andares. Apesar que a gente já fez alguns, mas não trabalhamos. Você falou que é design interior, é isso, né? Isso. O que significa design interior para quem não conhece essa forma de negócio? Então, design interiores, queria comentar que quando eu dava aula na faculdade, tive o prazer de dar aula, que realmente eu ficava muito enobrecido com essa oportunidade, eu falava para os alunos. O que é design interiores? É você causar uma sensação para a pessoa que vai entrar no ambiente. Além de uma sensação, conforto. Então, você pensa nos equipamentos, você pensa nos espaços, você pensa nos materiais, você pensa na sensação que essa pessoa vai ter naquele local. Porque é a vida da pessoa, né? Se for uma residência, ao lado da pessoa, ela tem que ter experiência de vida, né? Naquele local e os materiais, a disposição, as funcionalidades do ambiente têm que refletir a alma daquele cliente, né? Então, a gente, na verdade, meu escritório, a gente é um pouco de um camaleão. Porque a gente não tem um estilo, a gente tem um estilo próprio, mas a gente se molda à alma do cliente, sabe? A gente procura encontrar esse viés do cliente, ver o perfil do cliente, identificar o que ele precisa em termos de conforto, design. Então, a gente procura o trabalho dessa forma. E o design interiores, ele também, na residência. Agora, no design interiores, no ambiente comercial, viu, Ricardo? Ele é importantíssimo. É importantíssimo, porque ele vai atrair muitos clientes. A arquitetura, ela vende. E vende muito bem. É lógico que precisa de um investimento, mas ela vende muito bem. Saber escolher o arquiteto, saber criar um conceito, um branding do negócio, e explorar isso dentro do projeto, você, com certeza, vai ter um resultado muito melhor na hora de você captar clientes, na hora de você promover o seu negócio, o seu ambiente corporativo, né? Ou a sua loja, ou o seu comércio, ou a sua empresa. Então, isso é fundamental também, né? A arquitetura, ela é fundamental. Além de ser qualidade de vida, ela é fundamental para o conforto, ela é fundamental para o seu negócio, ela é fundamental para as suas vendas, isso é bacana. Douglas, eu gostei bastante aqui, e me chamou muita atenção, quando você dividiu ela em duas fases, né? A primeira, você falou de dar vida para a pessoa, e de dar qualidade de vida para ela, para que ela tenha aquele ambiente agradável na casa dela, né? A experiência que ela vai ter com as cores, com os móveis, a alma da pessoa vai estar ali, né? Então, vocês conseguem ter a sensibilidade no bate-papo com o cliente, para que você coloque o melhor que você tem naquele projeto, para que ele se sinta muito bem no seu lar, né? E na outra parte, você dividiu no mundo empresarial, aonde você coloca também esse know-how que você tem, né? Através da identidade da pessoa, e você coloca em cores, em características do ramo de trabalho da pessoa, e você ambientaliza daquela forma, para que haja uma prospecção de melhores negócios. É isso, então? Sim, sim. É lógico que aliado às tendências, né? Atuais. Aliado também, principalmente, ao investimento e o aporte financeiro que o cliente quer dar. A gente não pode fazer um projeto inviável. Claro. É fundamental, hoje em dia, você ter essa preocupação. Houve um caso, agora, assim, desde... Teve um caso de um cliente que a gente fez um projeto, é um cliente conhecido na cidade, e ele fez um projeto, a gente fazia o projeto, e ele, não, gostei, quero isso, quero isso. Não, eu gostei. E sempre mais, sempre mais. Eu, caramba! Mas ele vai gastar muito. Apesar que o arquiteto não tem que se preocupar, né? Porque o bolso do arquiteto é diferente do bolso do nosso cliente, né? É diferente. Mas eu falei assim, caramba, mas ele vai gastar bastante. Aí, o que aconteceu? No investimento que ele fez, o negócio acabou, acho que, eu não sei se... A gente projetou um ambiente comercial, uma loja, muito inovadora, né? Para a região. Então, a região, ela, eu acho que não comportava tal empreendimento, tal empreendimento, tal dimensão desse empreendimento comercial, né? Então, acho que faltou um pouco de estudo de mercado. E, a partir daí, eu fiquei pensando, caramba, todos os meus clientes agora, eu vou alertá-los quanto ao gasto excessivo que eles forem ter, né? para a gente realmente só fazer uma análise, vamos pensar sobre isso com calma, para que, se acaso for um investimento inicial de um comércio, por exemplo, fazer os devidos procedimentos de pesquisa de mercado, de análise de demanda, para depois fazer os investimentos ideais, né? na arquitetura, no projeto, na construção, que não tem a ver muito com arquitetura, né? É uma análise de investimento. É que faz, acaba sendo um plus do teu negócio, né? Que você ajuda a pessoa a melhorar até a situação dela, né? Melhorar? Em que sentido você diz melhorar a situação dela? Porque, olha só, quando ela vai comprar um imóvel e ela verifica essa análise de mercado, ela vai verificar o seguinte, para que você quer construir aquele imóvel? Ou você vai querer reformar ele? Vai ser para fins comerciais ou residencial? Você vai falar, esse imóvel que você vai adquirir, você vai querer fazer o quê? Um barracão? Você vai querer fazer um imóvel para alocar para kitnets, para residencial? Qual é a finalidade? E esse estudo de mercado você acaba apresentando para a pessoa de acordo com o que você conhece do mercado daquela região? É isso? Não sobre o negócio dela, né? Se a pessoa vai fazer um negócio, eu vou vender café, vou vender computador, eu não sei sobre o negócio que ela faz, né? Agora, sobre... E se ela pergunta para você, vamos ter um caso específico aqui, se ela pergunta para você que ela quer montar uma loja de cama, mesa e banho naquela determinada região e ela está prospectando o negócio, ela pergunta o que você acha? Você acha que aquela região comporta isso? Você tem condição de fazer uma análise de mercado e passar essa informação para ela como um produto teu? Não, o que dá para fazer é uma pesquisa do valor do aluguel, por exemplo, né? Se o aluguel condiz com a localização, há bairros que são mais valorizados que outros, né? Agora, sobre o nicho de mercado dela, aí eu já não conheço, né? Ela tem que ter uma fonte de pesquisa diferente, né? Sobre a demanda, sobre a pesquisa dos concorrentes que ela tem, isso o nosso setor não faz. Entendi. Isso a gente não faz. uma casa de roupa, cama, mesa e banho. Quais são os concorrentes dela? Onde estão essas lojas? Qual a demanda, né? Essa pesquisa de mercado a gente não faz. Entendi. Deixa eu continuar aqui, então, a questão da arquitetura como um estilo de vida. Como que você entende essa situação, essa frase que a gente acabou conversando? como que ela representa na tua vida isso? Ó, rapaz, acho que não só na minha vida, né? Acho que na vida de todos, né? Onde você mora, onde você trabalha, você, na verdade, às vezes, onde você trabalha, você passa mais tempo no seu trabalho do que na sua casa, né? na pandemia mostrou algo diferente, a gente acabou ficando mais tempo em casa e as pessoas começaram a perceber a qualidade do espaço onde elas moram, começaram a sentir necessidade de projetar diversos espaços, né? Melhorar os espaços, né? Então, é fundamental. É fundamental e, às vezes, você não precisa ter um alto custo para fazer uma modernização na sua casa. É só, às vezes, com ideias criativas você consegue fazer essas modificações. Mas se puder fazer um investimento em conforto, em tecnologia, em materiais contemporâneos, é fantástico, né? É muito bom. E a gente está aí para isso, a gente está aí para ajudar, para assessorar, para aconselhar. Ah, Douglas, eu estou com uma ideia, gostaria de fazer isso, tal e tal. A gente pode fazer uma consulta prévia, passar nosso sentimento sobre esse assunto, alertar você sobre diversos outros assuntos. Então, às vezes, você está com uma ideia, pensa em fazer algo, eu vou elencar diversas possibilidades, os pós e contras do que você pode fazer ou não. Então, isso vai abrir a sua mente, vai te dar um panorama qual o caminho que você vai seguir. Então, isso é importante para você ter um planejamento, para ter um planejamento. Então, o que é o planejamento? O planejamento é você conhecer o que você precisa fazer, o que você vai fazer, nos mínimos detalhes para você planejar suas ações ao longo de um tempo. Você analisa os seus recursos financeiros, recursos de materiais e programa essa execução. Agora, você pode fazer um planejamento a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo. Tudo isso pode ser feito. às vezes a pessoa é mais disciplinada, ela consegue fazer um planejamento a médio prazo para a construção da sua própria casa. Às vezes tem um sonho, mas às vezes nunca começa. Então, o negócio é a hora de começar. Começar a pensar, construir a sua casa dos sonhos. Não é, Ricardo? É importante você ter essa ideia da casa dos sonhos. O que você acha? Eu acho sensacional. A hora que você falou o começar, né? Eu acredito que o primeiro passo nós temos que dar. Porque o como ele vai acontecer com o caminhar das coisas. Porque o que e o porquê das coisas é o que te motiva a começar. E daí, depois que você coloca esse sonho na tua mente e você dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Então, qual é o primeiro passo de ter a casa dos sonhos sobre o meu olhar? Primeiro, é você enxergar o que é a casa dos sonhos para você. Depois, você projetar o local que você quer essa casa dos sonhos e conhecer o local via vizinhança e começar a ver vários modelos. E a hora que você menos esperar, vai aparecer uma oportunidade para você adquirir o imóvel naquela região. E daí, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Não é nada da noite para o dia, mas o primeiro passo você tem que dar para iniciar a caminhada, né, Douglas? A gente tem falado sobre isso e lá na mentoria a gente aprende muito e é um querendo ajudar o outro, sabe? É um transbordo muito grande, não tem concorrência, todos ali querem o bem do próximo porque sabem que, como o nosso mentor diz, né? Quando a maré subir, todos os barcos subirão, né? Sim, e é aquele exercício de mentalizar, né? Como o filme O Segredo, como muitas falas do Jonas Kass, né? Nosso mentor, também do Pablo Marçal, Eliane Oribes, grandes mestres aí que ensinam a gente a cocriar a nossa realidade, né? A gente tem que começar a pensar, começar a desejar, imaginar, visualizar, tocar, se possível, né? Para cocriar essas situações. Hoje nós falamos sobre isso, né? Quando a gente conversou por telefone e uma das coisas que eu aprendi que foi muito bacana, até partilhei com você, foi quando a gente ter um insight, a gente não dá delay para executar esse insight, já executar de imediato, né? Então, você pensou, você executa. Você pensou, você executa. Você pensou, você executa. As coisas vão criando na tua mente um hábito de ser uma pessoa que resolve problemas, executa fácil as coisas. Você é um resolvedor de situações. Por quê? Porque você não fica pensando muito, porque você já sabe que tem que resolver. Quando você dá delay, você dá espaço para a tua mente criar algo que acaba prejudicando você. Olha, isso que você comentou na nossa conversa anterior foi fantástico. Foi fantástico. Ligou uma chave assim também. Porque às vezes você pensa, tem uma ideia, pensa uma coisa ideal, daqui a pouco eu vou fazer. Mas é importante que você for fazer no ato. Na hora. A tal da eliminar de vez a procrastinação botar uma pedra em cima. Fantástico. Isso mesmo. Vamos entrar na questão dos espaços inovadores. O que você acha? Podemos falar um pouco sobre a questão de espaço inovador para negócios? Quer comentar um pouco sobre isso? Sim. Ah, sim. Hoje em dia, com a pandemia, com a tecnologia, ela mostrou um novo caminho que a arquitetura pode seguir e que está precisando seguir. Trabalho remotamente. Hoje em dia, você pode trabalhar na sua casa. E como tornar o seu trabalho na sua casa é, de certa forma, algo inovador. é, de certa forma, algo inovador. Mas existem empresas, grandes empresas que realmente fizeram uma revolução no ambiente de trabalho, como a Google, que tem escritórios no mundo todo, que são reconhecidos pelo seu design criativo e ambientes descontraídos. A sede da empresa, a Googleplex, escrevi aqui um textinho aqui, tem espaços abertos, com lazer, com design colorido, promovendo uma cultura de inovação e de colaboração, ambientes colaborativos. A Red Bull, empresas grandes, Nike, Tesla, Starbucks, Amazon, todas essas empresas estão na vanguarda de espaços inovadores. Airbnb. Então, além de ter o espaço físico transformado de forma, às vezes, lúdica, às vezes, descontraída, às vezes, para manter a concentração com sustentabilidade, ela também permite o trabalho remoto na sua casa. Hoje, você pode trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, mas não é porque você está trabalhando em casa que você não pode ter um ambiente criativo. Hoje mesmo, a gente estava desenvolvendo um estúdio preliminar para um cliente que ele vai ser, o estúdio vai ser na casa dele e lá vai ter a mesa de sinuca, vai ter o espaço para ele tomar um café, vai ter a chopeira para ele poder, nos momentos de lazer, então, tudo integrado, espaço de trabalho, com vista para a área de lazer, com vista para a paisagem, então, a arquitetura também está priorizando isso, esse espaço inovador dentro da sua casa, priorizando as vistas, o conforto, o espaço lúdico, você não precisa ficar trancado num home office fechado, você pode ficar aberto à visão do seu ambiente de lazer ou do espaço em volta da sua cidade também, se tiver uma vista bacana. Um outro detalhe aqui que eu posso comentar, então, esses espaços. Essa parte que você falou é uma tendência dessas empresas, porque começa sempre pelas empresas grandes, que você disse agora, como a Google, é uma tendência as outras empresas copiarem isso para o pessoal, porque é uma qualidade de vida para o colaborador, é isso? Como que funciona? Ah, sim, sim, os arquitetos estão todos antenados, o arquiteto é um artista, e a nossa categoria é uma categoria abençoada, porque tem muita criatividade, tem ótimos profissionais em toda a região, na sua cidade, na minha cidade, tem profissionais de alto gabarito que podem transformar o seu ambiente em um ambiente inovador, usando tecnologia, usando automação, usando a combinação de texturas, até num salão, num barbeiro, num salão de cabelos, você pode, num salão de cabelos voltado ao público masculino, você pode ter um ambiente descontraído lá para você utilizar, antes você ficava no salão cortando o cabelo, sentava ali e ficava ali parado, esperando, hoje não, hoje você vai cortar o cabelo, você toma uma cerveja, você joga uma sinuca, você bate um papo, você joga um videogame, então os comércios de pequeno porte também estão utilizando essa descontração para até atrair a clientela. Você sabe que é verdade? Eu ouvi uma propaganda de um restaurante aqui em Curitiba, onde você vai lá se servir, tem o buffet de carnes e você pega a tua carne, vai para a tua mesa e na tua mesa tem uma churrasqueira e daí você faz a carne no ponto que você quer. É uma forma de você criar uma experiência para o cliente também, e isso é tudo uma ideia de arquiteto. É, eu acho que é uma ideia em conjunto. O arquiteto tem as ideias, os clientes eles somam, eles acrescentam muito sobre as ideias, então há uma sinergia entre as ideias de clientes, os profissionais envolvidos que estão todos em prol de um desenvolvimento de um produto bacana. Então, o projeto é nada mais é do que um desenvolvimento, até que ele fique pronto, ele vai se desenvolvendo. E isso que você comentou é muito interessante, Ricardo, porque a experiência hoje é o que está vendendo, é o que vende. você criando uma experiência, você não vincula o seu produto ao preço, mas sim ao valor do seu produto. Então, o cliente passa a ver o seu produto com uma forma de alto valor, e existem trabalhos de cenógrafos em ambientes comerciais, eu mesmo conheço alguns cenógrafos que trabalham em parceria com a arquitetura, que você trabalha a arte, a cenografia, o design interiores, junto com o design gráfico, junto com o branding, então acaba sendo um trabalho multidisciplinar, e diversas cabeças pensam melhor que uma, e quando há uma sinergia, olha, o resultado fica bem interessante, fica bem bacana. Deixa eu te perguntar a respeito da questão da sustentabilidade, que eu acho que vem de encontro a essa sinergia, sabe? Como que você vê a sustentabilidade mais a arquitetura, mais os designs, nesse mundo, nesse arranha-céus que nós estamos vivendo de concreto? Bom, a sustentabilidade hoje em dia é a onda, está na crista da onda, tirando a parte de política, a sustentabilidade é fantástica, ela vai gerar custos, ela é redução de custos reparacionais no seu negócio, Edifícios sustentáveis costumam ser mais eficientes em termos de energia, recursos hídricos, economia de energia com sistemas de iluminação, ventilação, climatização, menor manutenção dos equipamentos, incentivos fiscais que você tem também por promover a sustentabilidade, aumento do valor do imóvel, sem contar no marketing, as vantagens de imagem, você tem ótimas vantagens de imagem, você, perante o seu público, você mostra a sua responsabilidade social e ambiental, as empresas querem demonstrar isso, que mostra que tem um compromisso com as práticas sustentáveis, e a sociedade quer, aceita, busca, quando você tem um produto com um apelo sustentável, uma embalagem, uma arquitetura sustentável, o valor aumenta, a percepção do valor aumenta. E há um incentivo do poder público para que os projetos tenham isso ou é o mercado que está criando esse movimento? Eu não sou especialista em assunto de sustentabilidade, então, no momento, eu não sei se há algum incentivo público para sustentabilidade. Ah, deixa eu te perguntar outra coisa, então, a respeito da arquitetura digital, que o pessoal tem falado muito voltado aos negócios, como que tem caminhado essa questão? Olha, eu estou estudando sobre o marketing digital, os produtos digitais, isso que a gente está fazendo hoje é uma busca que nós estamos fazendo com o marketing digital, a parte digital, a gente precisa ir para esse campo. Na minha, há alguns anos, assim, a minha clientela, várias eram, basicamente, de indicação, mas agora eu tenho buscado novos caminhos para ter uma escalabilidade melhor e buscado produtos digitais, então, o nosso escritório, ele está num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento e de melhoria para criar produtos digitais onde eu posso atender tanto pessoas aqui da minha região como pessoas da sua cidade, pessoas da... do Norte ou até de outros países, né? Agora, a sua pergunta, ela foi voltada para o escritório de arquitetura ou para os clientes que querem espaços inovadores usando a tecnologia? Desculpa. Para os clientes, né? Que estão procurando isso e você, como arquiteto, você proporcionar isso. É, o que a gente utiliza nos espaços inovadores, assim, são realmente as questões de sustentabilidade, são a economia de energia com painéis de energia solar, que você aquece a água, você... Energia fotovoltaica, energia por aquecimento solar, você tem energia para... com tratamento de esgoto, você consegue fazer a criação de gás. Então, essas tecnologias, elas são inovadoras, né? Você pode usar as automações, a automação dentro do ambiente comercial e no ambiente residencial. Hoje, você consegue controlar sua casa, o seu comércio todo à distância. E você consegue ter tanto os gastos, os custos, tudo na palma da sua mão. E você pode trabalhar remotamente. Então, os sistemas, eles permitem isso, né? Você consegue... Eu vi um trabalho a respeito de automação residencial com a Alexa. Sim. É fantástico. Você faz a configuração na Alexa, você acende a luz, você fecha a cortina, você abre uma porta, você pode abrir portas, né? Você pode abrir janela, você pode fechar uma cobertura, você pode ligar o aquecimento da sua piscina, você pode ligar a sua hidromassagem, você pode ligar a sua churrasqueira, a sua lareira, você pode ligar. Tudo remotamente pelo celular ou utilizando a tecnologia da automação. E existem diversos sistemas de automação, né? Os via Wi-Fi e os via cabo. Os via cabo, eles têm uma durabilidade maior, dá menos manutenção. O custo é maior. E a implantação requer logo no início do projeto. Mas eles são evitam manutenção, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Entendi. Me fala uma coisa, a respeito da arquitetura e o marketing de destino, como que funciona esse tema? A arquitetura e o... Marketing de destino. Ah, sim. Então, eu invisto outras coisas aqui também sobre a produtividade dos colaboradores, né? Junto com a arquitetura. Eu tenho visto também a questão da cultura organizacional de uma empresa, investimentos inteligentes com produtividade. Então, é vários ramos que a arquitetura está abraçando. Tem, sim. Hoje em dia, a arquitetura é fundamental em todas as partes do processo, né? E... a cultura organizacional, você consegue melhorar a funcionabilidade de um escritório pensando na distribuição do layout da sua empresa, né? Você vai deixar o setor de TI próximo do contábil, próximo da diretoria, próximo do setor de marketing. Então, você consegue organizar isso e facilitar toda a distribuição do espaço. A cultura de uma empresa também, ela pode ser refletida na arquitetura, porque uma vez que a empresa já tem um estatuto, tem aquela cultura desenvolvida, é assim, marcante, você consegue pegar esses atributos, essas características e passar para a arquitetura, para fortalecer essa identidade na arquitetura, né? Então, isso a gente pode mostrar também junto com a arquitetura, design interiores, se de repente tem uma empresa voltada para solidariedade, uma empresa responsável, uma empresa voltada para acessibilidade, então você pode transformar todo o espaço corporativo voltado para acessibilidade, né? Desde a contratação dos profissionais até o espaço físico, os mobiliários são diferentes, o banheiro é específico, os acessos são específicos, tem que ser considerados, a iluminação, dependendo do grau de deficiência do portador, da necessidade da pessoa, você pode transformar o espaço melhorando a experiência dessa pessoa, tanto em casa como no espaço corporativo, e é interessante, é um mundo muito grande, a arquitetura, para os novos profissionais de arquitetura, eles têm um ramo gigantesco de pesquisa, onde ele pode atuar, tanto é que eu estou querendo lançar um produto digital, onde um recém-formado, um arquiteto novo na profissão, vai ter lá diversas formas de se investir, de estudar e de ganhar dinheiro, para ele reverter isso em renda extra, às vezes o estudante termina uma faculdade e não sabe para onde vai. Douglas, é bem isso mesmo que eu ia perguntar para ti agora a respeito do profissional da arquitetura que está entrando no mercado de trabalho, como que você tem visto essa questão e como você, como mentor dessa área, pode ajudar a esse profissional que está entrando no mercado de trabalho? Sim, a faculdade é onde a gente aprende sobre as ferramentas, sobre a organização, sobre os métodos de trabalho da arquitetura, a parte gráfica, os conceitos, mas a prática do dia a dia ela requer outros conhecimentos, né? E o nosso escritório está montando um produto digital voltado para esse público também, onde a gente vai orientá-los a cortar um caminho para não passar pelo que a gente passou. Às vezes, a gente sofreu na profissão, ah, podia ter ido por aqui, mas eu fui por ali, e o nosso processo de trabalho vai ser justamente esse também, que é pegar pela mão desse novo profissional e caminhar junto com ele, mostrando o caminho que ele pode fazer com certos atalhos, onde ele não vai precisar passar pelos mesmos dificuldades que nós, profissionais mais antigos, passamos, né? E a gente vai criar um método, a gente tem um método para mostrar exatamente como é o nosso escritório de arquitetura. A gente vai mostrar tudo, a gente vai abrir o making of do nosso escritório para eles. Quando você diz que você vai cortar o caminho, aí está uma experiência, aí está um conhecimento que você adquiriu, que gerou uma experiência e gerou um valor para você. E quando você empacota e coloca um produto digital em cima dessa experiência e divide com o colega, é igual você pegar na mão dele e falar assim, ó, vem aqui que eu vou te ensinar como que chega do outro lado. Porque as pessoas não sabem atravessar a rua e você vai ensiná-las a atravessar a rua e chegar do outro lado. Elas podem conseguir sozinhas? Podem, é bem tranquilo. Só que o tempo que ela vai demorar para aprender tudo que envolve aquela rua que ela tem que atravessar para ela poder atravessar sem muito risco, você com o pegar na mão, você acaba cortando um grande caminho e esse profissional ele vai aprender com a sua experiência. Da mesma forma que quando nós lemos um livro e aprendemos com a experiência daquele autor que escreveu aquele livro. Quantas e quantas biografias de vida que são escritas e nós já lemos e pudemos ter a oportunidade de aprender com essas pessoas que já passaram por esse mundo. E o que você está fazendo é isso, criar todo o know-how e ajudar o jovem arquiteto que está começando a sua carreira. Não só o jovem, mas tem muitos arquitetos experientes que às vezes por um detalhe ele também pode participar do nosso processo. porque às vezes você quer otimizar um lado do teu escritório que você gostaria de saber o que o Douglas faz. O que o Douglas faz? Vamos com a gente, a gente vai aprender juntos, a gente vai passar essas informações para você para você realmente desenvolver também e conhecer o nosso trabalho. Às vezes é importante você não só aprender, mas você conhecer como outro trabalha, que você faz um balizamento sobre o seu processo de trabalho, o seu projeto, como que está se é um projeto completo? Porque hoje em dia o que a gente percebe é o seguinte, Ricardo, hoje existem clientes contratando serviços de arquitetura pagando um valor contratando muito menos do que ele pode receber se ele souber contratar o serviço de arquitetura. Então, às vezes o profissional novo, ele pode vender ainda mais, ele pode vender ainda mais, não só o projeto, ele pode vender o projeto, ele pode vender a gestão, ele pode vender o planejamento, ele pode vender o laudo, ele pode vender o estúdio de viabilidade, ele pode vender o contrato de negociação com o pedreiro, ele pode fazer essa tramitação, ele pode mediar, ele pode fazer de diversas formas, o serviço de arquitetura, ele pode vender. É lógico que o nosso trabalho, o nosso escritório, ele vai ajudar a orientar a pessoa de acordo com cada necessidade, é lógico, às vezes a pessoa não quer fazer tudo, ela quer, eu gostaria de atingir o meu público de design interiores, eu quero construir casas, eu quero construir condomínios, eu quero empreender, eu quero fazer laudos, então a gente pode orientar cada um, dentro do nosso know-how do escritório, a gente vai pegando caso a caso, caso a caso, às vezes não é uma regra igual para todos, a gente vai mostrar o know-how do escritório, e caso a caso a gente vai lapidando e vai encaminhando esse profissional para um desenvolvimento melhor, para ganhar tempo, ele consegue fazer tudo sozinho, está tudo na internet, ele pode estudar durante três, quatro anos, cinco anos, mas é o tempo, é a questão da escabilidade, a escalabilidade, ele vai demorar para chegar, você pode agora cortar um tempo precioso na sua vida e começar a aumentar a renda, aumentar o processo, melhorar a sua qualidade, olha que curioso, vou passar um fato curioso, eu gostaria muito da aula, então eu comecei dando aula em escola de arte, de desenho, aí depois eu passei a dar aula na Abra, que é uma escola de design interiores, é arte e design interiores, aí comecei a dar aula de iluminação, revestimentos e tudo mais, e depois eu passei a dar aula no Senac, aí eu queria dar aula na faculdade, e eu fui, eu queria dar aula numa faculdade particular que eu gosto muito, que é a Unisanta, ela tem uma áurea diferente, é uma faculdade bacana, queria dar aula lá, aí eu levei o meu currículo lá para o coordenador, ele guardou o meu currículo, e ficou lá guardado o currículo, aí eu fiz um projeto para um cliente, passou o tempo, fiz um projeto para um cliente, esse cliente trabalha junto com esse colega, com esse coordenador, mostrou o projeto para esse coordenador, perguntando, pô, esse projeto, o que você acha está bom? Eu fiz uma boa contratação, fiz um bom negócio, e esse arquiteto que é coordenador da faculdade, quero agradecer o Nelson, prazer ter trabalhado com ele, ele olhou o projeto, no dia seguinte ele me ligou, Douglas, vem aqui, você vai começar a dar aula, como que você, por que você não decidiu antes, não, eu vi o seu projeto, o know-how do seu projeto, então, às vezes, você tendo um projeto bem feito, um executivo bem detalhado, você saber fazer esse projeto, isso vai te levar, vai te abrir portas para novos caminhos, então você, o seu projeto vai vender o seu produto à distância, então, todo lugar que o seu projeto for, ele vai estar falando bem de você, você tendo um processo bem feito de projeto, de ideias e tudo mais. Sensacional, hein? Que experiência boa e que listão, né? Daí você vê que quando, se o teu colega não tivesse mostrado para o coordenador, você não daria aula, poderia ser em outro momento e isso envolve um network que eu acho que faz parte de toda profissão, todo profissional liberal ele tem que ter o seu network, ele tem que saber como se posicionar, criar sua identidade, ele tem que ter o seu propósito, ele tem que saber como ele pode caminhar na sociedade e saber qual é o seu lugar e como ele deve se portar, porque às vezes a gente consegue sentar numa grande mesa, só que a gente não consegue ficar sentado nessa grande mesa por causa do nosso comportamento, então o nosso título abre a porta para a gente entrar e o nosso comportamento que vai definir se a gente tem condições de ficar ou não sentado naquela mesa e nesse caso teu aí você teve muito sucesso, né? Porque você conseguiu através do título e conseguiu depois ficar sentado na cadeira de professor, eu vi aqui no teu currículo que você é mestre nessa área, parabéns, é importante o estudo, abaixar a cabeça para os livros, muito bacana. Me fala uma coisa, qual que é a grande diferença entre arquiteto e engenheiro? É uma coisa simples, mas não é tão simples, né? São duas profissões fundamentais, né? O arquiteto, ele passa cinco anos estudando clima, sustentabilidade, conforto, materiais, projetos grandes de centro de cultura, hospitais, então ele faz exercícios e estuda durante todo esse tempo. O engenheiro, ele estuda outra parte da arquitetura, é outra parte da construção, que é a parte de estrutura, a parte de cálculo, gerenciamento, gestão, onde ele conhece as questões de infraestrutura, os projetos complementares. Então, o arquiteto, ele vai ter aquela, ele elabora o conceito da arquitetura, elabora os espaços, o conforto, e o engenheiro, ele vem concretizar essa ideia, ele concretiza essa ideia, assim, eu quero uma fonte, assim, assado, e o engenheiro, você vai fazer assim, assim, ele é um detentor do conhecimento técnico, baseado em normas técnicas, da BNT, rígidas, regras técnicas devem ser seguidas, e o engenheiro, ele é fundamental, fundamental. é até interessante que eu, quando eu saí da faculdade, senti necessidade desse conhecimento um pouco mais técnico, por isso que eu busquei equilibrar um pouco mais a arte com a técnica, fiz pós-graduação, fiz mestrado, né? E seria interessante também todos os engenheiros que já possuem a técnica se banharem também da arte. Aí a gente vai ter categorias complementares que se conversam muito mais fácil, né? Então, porque a arte, ela é interessante na vida de todos, a cultura é na vida de todos, né? Então, o engenheiro que tem gosto pela arte, ele facilita o trabalho do arquiteto, né? Ele entende o trabalho do arquiteto, ele entende grandes vãos, ele entende que certos materiais, certas características da construção são importantes para dar amplitude, para dar conforto, para dar qualidade de vida. E se ele não tem essa vontade pela arte, esse gosto pelo conforto, pela arte, ele não vai entender. Ele não vai entender o que o arquiteto quer passar para o cliente. Então, é importante essa união entre as duas partes, né? Excelente, bem detalhada a explicação, muito bacana. Eu estava vendo aqui também que uma das qualificações que você tem, que é uma das expertise, é ser perito e avaliador. Como que funciona essa questão? O que que você pode partilhar com a gente a respeito dessa área? Para quem está começando agora, qual que é o caminho para a pessoa ser um perito avaliador? O que que você pode abordar para o jovem que está entrando no mercado de trabalho? É. Então, a perícia, ela, qualquer engenheiro, arquiteto, ele já tem habilitação para ser perito judicial, né? Só que a perícia, ela requer um pouco de conhecimento sobre o assunto, ele tem que ter anos de experiência para ter esse conhecimento, ele não precisa ter pós-graduação para fazer uma avaliação ou fazer a perícia em si. A pós-graduação, ela te ajuda a entender o processo, entender os meios para você poder aplicar mais rapidamente, né? Mas a a perícia, ela te mostra uma postura interessante que você tem que saber ser imparcial a todo momento, você tem que ser técnico, você tem que conhecer de patologias construtivas, conhecer de leis, de normas técnicas, estar atento às leis, as normas técnicas, para poder orientar o juiz, porque você são os olhos do juiz sobre aquele assunto. No caso da avaliação imobiliária, é um ramo que acho que poderia até ser mais difundido, acho que todos deveriam aproveitar desse método de avaliação, que existem alguns métodos de avaliação, para na hora de comprar um imóvel. Então, você, às vezes, a população em geral desconhece que pode contratar um engenheiro para fazer uma avaliação do imóvel e não depender só da sensibilidade do corretor. O corretor de imóveis, muitas vezes, ele tem conhecimento sobre o assunto, sabe do assunto, mais o engenheiro e o arquiteto, especialista em avaliação de imóveis, ele vai te dar uma possibilidade mais ampla, vai entender sobre a depreciação do imóvel, vai saber se aquele uso capião é correto ou não, se foi um forjado uso capião ou não, vai te ajudar a comprar um imóvel e negociar com muito mais propriedade na hora de você comprar o imóvel. Então, você vai ter mais argumentos na hora de negociar. agora, na hora de você vender seu imóvel também, você vai ter certeza do valor do seu imóvel perante o mercado. Então, às vezes, em muitos casos, a pessoa quer vender o imóvel e coloca um valor muito alto, porque, às vezes, ela tem apego pelo imóvel também. O imóvel também não é fácil de se conquistar. Às vezes, tem apego sentimental e, às vezes, deixa aquilo disfarçar ou jogar um pouco de uma nuvem em cima do processo de avaliação própria do cliente. Então, você contratando um engenheiro avaliador, um arquiteto avaliador, ele vai te dar certamente o valor mais exato possível para a venda do seu imóvel ou para você comprar um imóvel. Eu gostei da abordagem e eu vejo bastante isso no meu dia a dia como advogado. quando existe uma demanda judicial e um processo e há uma questão de norma técnica para ser discutida e o juiz nomeia o perito, porque o perito é a pessoa de confiança externa que vai trazer a informação para dentro do processo. Então, você deu o exemplo de parte de mercado imobiliário, no caso de uma ação de zocapião, e, realmente, a gente teve um caso aqui, numa ação de zocapião, onde o juiz pediu para o perito ir lá e verificar se as confrontações do mapa estavam corretas. E o perito foi, verificou, estavam corretas, fez o laudo dele e juntou no processo. Em outro caso, foi verificado se a rua que passa dentro do imóvel estava com a medida correta, independente do mapa. Daí o perito foi lá no local e fez a medição para verificar se estava correta a rua ou não. Esses são casos de peritos nomeados pela justiça, onde é arbitrado um valor e esse perito recebe um honorário para poder fazer aquele serviço e aquele serviço ser utilizado dentro de um processo. E tem também essas questões de mercado. Então, eu quero fazer avaliação para verificar se aquele imóvel vale isso mesmo. Daí você contrata o profissional, também da arquitetura, de forma privada, e ele vai fazer uma avaliação e você pode colocar ela numa mesa de negociação na hora de comprar, vender e colocar numa situação de um negócio jurídico. Muito bacana. Já nossa conversa está agradável, já passamos aí um bom tempo já. Para a gente não se estender muito também, eu sei que você tem outros compromissos, a gente poderia ir para o... fazer mais uma pergunta e depois a gente ir para o final. Você poderia falar para nós qual é o papel da arquitetura no varejo hoje e depois fazer um pitch do teu negócio, como que você vê o mercado do mentor e do arquiteto. Fique à vontade, vamos dar continuidade, meu amigo. A arquitetura no varejo é fundamental, você por dois motivos, você conquistar novos clientes, usar a arquitetura para conquistar novos clientes, para você organizar os espaços, para você tornar o espaço mais funcional, mais eficiente e também você conseguir investir o valor correto. Você pode fazer uma análise de investimento para saber o quanto você pode investir naquele negócio. Então, isso é interessante. A arquitetura é fundamental na sociedade em geral, em tudo, no urbanismo, numa praça, no comércio, na casa, no seu quarto, na escola, isso é importante. Agora, deixa eu atrapalhar um pouco e fazer uma pergunta. Quando você está dirigindo o carro e você passa na frente de uma praça e você vê uma praça abandonada pelo poder público, como que você enxerga que ela poderia ser mais utilizada com um toque da arquitetura para dar vida para aquele local, para colocar um vestido bonito naquela praça, como que você pensa que poderia ser feito isso? Olha, rapaz, falando em termos só de praça, é que às vezes eu sofro bastante andando pela cidade, porque quando eu olho um espaço que está subdimensionado, não tão bem aproveitado, eu sofro, porque eu vejo a possibilidade que ele pode chegar, eu vejo o quanto pode ser fantástico aquele espaço e às vezes você fica de mãos atadas, você não pode ir lá construir, às vezes a parte de urbanismo, praças, parques, você pode levar diversas emoções, sentimentos e experiências para as pessoas utilizando a arquitetura. Agora, no caso da praça, eu acho que é fundamental a gente voltar às origens, você tornar o espaço acessível, acessível, tanto é que nosso escritório tem um projeto interessante para um balanço acessível, a gente tem um projeto bacana que a gente teve a oportunidade de colocar na orla da cidade de Santos, é um projeto todo feito em inox, ele tem um conceito em formato de onda, é a linha Wave de equipamento de recriação infantil, ele é bem bacana, a gente tem orgulho aqui de ter produzido e concretizado esse produto, agora na praça, eu acho que quanto mais elementos sensoriais você levar para a criança, quanto mais estímulos, quanto mais acessibilidade você tiver, quanto mais paisagismo você tiver e mais espaço, melhor, e segurança, né? E segurança, e tornar as praças o mais acessíveis possível, para todo o espectro de necessidade, não só o cadeirante, procurar outros, outras sensações, outras atividades sensoriais para estimular a criança ou aos pais, às mães e portadores de necessidades, né? E é, rapaz, pode ser... Eu vi um projeto numa determinada oportunidade, um projeto de lei municipal, onde a praça foi cedida por sessão de direitos por X anos para a iniciativa privada poder cuidar daquele espaço público. Você tem visto isso? Sim, sim, eu acho interessantíssimo, né? Elimina um pouco o peso dos gastos na prefeitura, né? E a empresa, não por marketing, né? Mas por propósito. A empresa tem o propósito de realmente transbordar, de realmente ajudar, de realmente fazer algo pela sociedade. Então, essa oportunidade de adotar uma praça, ela é louvável, né? Ela é interessante. Desde que realmente cuide da praça, né? Não pode abandonar. Tem que cuidar. Tem que tornar lá o espaço, manter o espaço bonitinho, né? Que não é só para nós, para os humanos, vamos dizer assim, né? Para os pássaros, para os insetos, né? Para toda a cadeia que habita na cidade, toda a fauna que habita na cidade, né? Bem isso. E me deu uma ideia que agora o meu insight, sabe, Douglas? Que alguns arquitetos poderiam ter esse produto no seu ateliê, no seu escritório, esse produto oferecer para os empresários e fazer a parceria com o poder público, né? Enfim, fica a deixa aí para a gente poder pensar nisso num futuro próximo. Legal. Muito bom. O arquiteto pode ser um incentivador, um propagador dessa ideia, né? E já receber os frutos pelo trabalho. Ótima ideia, viu? Obrigado. Muito bom. Não, sensacional. Vamos transbordar junto. Sim, parabéns. Muito boa ideia. Legal. Me diz mais uma coisa, como que você tem visto a questão da arquitetura nas universidades? Como que os novos profissionais que estão saindo no mercado, eles estão sendo preparados? É, rapaz, eu percebo um momento de transição, um momento delicado, delicado, do meu ponto de vista, porque é uma uma nova geração com muitas facilidades, né? Que devem produzir. Eu, como professor, eu gostava de fazer a galera produzir. Nada de trabalho muito em grupo, de quatro pessoas, porque sempre tem um que, às vezes, fica no sapatinho. Então, eu procurava diminuir trabalho individual, trabalho em dupla, para fazer a rapaziada produzir. E uma outra questão é o EAD, é o ensino à distância. Como que você vai ensinar a distância e a arquitetura? Que, às vezes, você precisa da presença, precisa da frequência ali do lado a lado para mostrar, para estudar o caso, ali junto com o aluno, pegar na mão do aluno, qual a solução que você teve sobre esse projeto? Ah, professor, fiz assim, fiz assado. E você começa a conduzir o aluno para uma linha de pensamento que ele não pensava. Só que isso, do lado dele, como que você vai fazer isso no EAD? Então, é uma, é um desafio para a tecnologia. É um desafio na hora de montar o plano de aula, como vai ser feito isso de forma, eu acho que a tecnologia está aí para ajudar. é possível fazer isso, esse contato direto que a gente tem no aluno na sala de aula, é possível fazer em EAD? Temos que descobrir qual a melhor forma. E ferramenta para isso não falta. Não falta. Hoje em dia, é fantástica a possibilidade que eu acho que a gente, na verdade, eu tenho a consciência de que a gente está no nosso melhor ponto da humanidade, né? A gente está no ponto mais elevado da humanidade é hoje. Não é verdade, então? Concordo. Se a gente não utilizar todas as técnicas de hoje para fazer o futuro, para fazer, aplicar arquitetura, aplicar o ensino de forma, de forma onde o aluno realmente pense, realmente exerça a capacidade de análise sobre um projeto. Rapaz, eu acho que a gente tem tudo para evoluir muito, 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 muito. Viu, Douglas? Hoje eu estava lendo uma matéria sobre as gerações que estão vivendo juntas. Então, hoje nós temos cinco tipos de gerações. Nós temos os baby booms, que são os que nasceram pós-segunda guerra mundial, de 45 até 64, onde teve uma explosão de natalidade no mundo. E daí nós temos depois a geração X, que eu faço parte dessa geração, que é os nascidos de 65 a 84. Depois nós temos a geração Y, que são os nascidos de 85 até 99. Depois nós temos a geração Z, que são os nascidos a partir do ano 2000. E depois nós temos a geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010. Então, hoje nós vivemos em conjunto com todas essas gerações, sabe? Então eu tenho meu pai, que é dessa geração, que é os baby boom. Eu tenho eu e meus irmãos, que somos da geração X. Eu tenho alguns amigos que são da geração Y. Tenho e filho. Temos filhos que são da geração Z. E eu tenho uma filha que é da geração Alpha. Então, na minha família, cinco gerações convivem juntos. Então você vê o tanto de riqueza que há nesse mundo que nós vivemos. Tanto conhecimento junto. Porque na época que o meu pai era criança, não tinha todas essas gerações vivendo juntos. E a informação é tão rápida que chega e é processada pelo jovem que a geração baby boom não consegue acompanhar a geração Alpha. Então esse mix é o que você falou agora. É tão rico viver nesse mundo com tanta informação e agora a nova onda é a inteligência artificial. Ela chegou para dar mais produtividade para que a gente possa resolver mais problemas e avançar mais ainda. Sim. Sim. Unindo todo esse conceito que são nomeados as gerações eu acho que tem que ter a questão às vezes cultural os valores os valores de uma sociedade. Esses valores são importantíssimos. Por exemplo um valor que eu admiro na cultura japonesa é a valorização do idoso. Porque eu acho uma dó eu acho um desperdício gigantesco uma pessoa que chega no final da carreira com todo o conhecimento pleno todo o conhecimento pleno como que uma pessoa como essa tem que sair do mercado? Ele tem que ser o mais valorizado como uma pessoa que chega aos 60 anos vou me aposentar? Como? Tem todo aquele conhecimento guardado tudo isso tem que ser muito valorizado isso é riquíssimo e essas gerações novas elas tem que perceber que a tecnologia não é tudo a experiência de vida é fundamental então quando essas gerações novas começarem a perceber que elas podem aprender muito tipo o atalho da experiência com a pessoa mais idosa rapaz a gente vai ter o melhor dos mundos a tecnologia junto com a sabedoria a sabedoria é fundamental né mestre isso mesmo eu acho que é o que a gente precisa unir isso unir a sabedoria de uma pessoa mais experiente junto com a energia do jovem que nem quando eu entro um estagiário no meu escritório eu falo a primeira coisa que eu falo pra ele eu não vou te tratar como um estagiário você aqui é um arquiteto já é só uma questão de tempo então o tratamento e a postura que você tem com um ou com outra pessoa vai ajudar essa pessoa a se desenvolver muito mais rápido né o respeito a essa pessoa então se a gente puder manter e absorver essa cultura japonesa na nossa cultura brasileira meu fundamental fundamental para o crescimento de um povo cidadão um povo que sabe dos seus direitos um povo que sabe o que é importante realmente os valores importantes da vida né a sabedoria do idoso da pessoa experiente é fundamental é lógico que a pessoa experiente às vezes tem aquela um pouquinho mais charge ela tá de saco cheio ela não tem mais paciência a gente tem que saber às vezes né entender entender às vezes a falta de paciência mas o jovem precisa aprender a sabedoria com mais os mais idosos é fundamental unindo com a tecnologia imagina se o jovem pega a experiência do vô ou não do vô o jovem recém-formado pega a sabedoria de um profissional mais experiente que lhe dá acesso o acesso é raro né quantos jovens não querem saber exatamente o que se passa num escritório com um arquiteto exatamente de pé assim do lado de igual pra igual conversando igual pra não sendo tratado como estagiário mas sendo tratado de igual pra igual só a única diferença é a idade e a experiência o resto é igual ter esse acesso junto com a energia do jovem imagina a energia do jovem é fantástica então eu acho que quando todas essas gerações criarem uma sinergia de desenvolvimento eu acho que rapaz a sociedade vai dar um boom vai dar uma explosão muita coisa vai melhorar já estamos vivendo essa melhora esse mundo digital que chegou eu vi uma matéria esses dias que fala sobre os novos milionários do Brasil um dos países que mais teve aumento no número de pessoas e com riqueza então esse digital esse jovem você viu o jovem falando na internet quando um jovem ia ter a condição de ter um patrimônio um canal a pessoa é dona de um canal é e ter o carro bacana a casa bacana ele ia demorar uma vida inteira para poder ter isso hoje não hoje na internet quando ele monta alguma coisa e ele se dá bem vendendo um infoproduto ou um produto de alguém ele consegue ter uma escala assustadora e cada dia a gente vê mais jovens entrando nesse mercado e conseguindo alçar voo e quando ele pega a experiência do mais velho e ele se une a escalabilidade deles é muito maior é o que você falou agora exatamente só que não é fácil não é fácil precisa ter resiliência viu fácil é sair da cama de manhã é exatamente tem que ser persistente é você levantar cedo para poder vencer a vida assim é persistência é foco realmente o caminho é o marketing digital é o digital vejo isso e hoje em dia a descentralização dos meios de comunicação está possibilitando isso né sim veja nós aqui agora falando do canal tratando de vários assuntos tratando de sabedoria agora você fez um pitch de sabedoria sensacional pegando a história de vida do mais velho junto com o jovem isso é sabedoria você saber aplicar esse tipo de conhecimento ou enxergar a oportunidade você pegando as duas gerações a baby boom e a alfa por exemplo sim sim por exemplo e essa eu acho que vem mais coisa por aí vem mais coisas por aí eu tenho estudado sobre blockchain eu acho que o futuro nos aguarda nos guarda grandes surpresas então com a descentralização do dinheiro do poder da custódia do seu dinheiro como que vai ser é a blockchain é o bitcoin ainda é um tabu mas ainda isso eu recomendo estudarem estudarem lá atrás quando começou o youtube ninguém sabia que o youtube ia ser o que é alguns já falavam não vai ser o futuro isso já tinha essa visão né só que muitos não acreditavam e a descentralização da de várias coisas né e a blockchain é uma coisa pra se estudar o bitcoin na verdade ele é um ele é um ele é um ele é o dinheiro descentralizado onde você tem o poder por exemplo você se colocar o dinheiro no banco quem tem o poder do seu dinheiro é o banco né se o banco falir ele pegou o seu dinheiro então se você tem o conhecimento de blockchain se acontecer qualquer coisa no mundo o dinheiro continua sobre a sua custódia mas isso é um assunto muito longo né a gente pode tratar em outros em outros outras conversas né claro eu fiquei pensando aqui no NFT também eu falei cara é muita informação que a gente tem pra poder partilhar e assim o meu escritório se você tem criptomoeda a gente vende projeto com criptomoeda bacana eu quero contratar o seu projeto eu tenho aqui alguns você recebe como aceito criptomoeda eu tenho lá o Douglas Carvalho ponto ETH na rede Ethereum já é a conta que você pode pagar o seu serviço de projeto com criptomoeda bacana hein parabéns tá antenado ao mercado mesmo digital Douglas muito legal saber que você tá nessa eu acho que vale a pena você falar sobre isso depois vai atrair um público bacana aí pro teu segmento obrigado obrigado as NFTs também ela tem um papel importante os especialistas dizem que tem um papel importante é eu tô lendo sobre NFT até tem um produto que eu quero criar e eu quero ver se eu coloco depois uma NFT nele enfim tô gatinhando ainda nesse mundo né você consegue você conhece gotas.social não não conheço ainda ele é na verdade é a maior rede de NFT do Brasil ah bacana vou dar uma pesada pesquisada sobre isso sim sim obrigado pela dica Douglas a conversa tá muito gostosa saborosa tá encantadora né muita informação muita experiência muito conhecimento sabedoria transbordando aqui me diga uma coisa vamos fazer um pitch aí do teu negócio pra que você possa depois trabalhar com a sua mentoria com o jovem com o arquiteto com o arquiteto que já está no mercado que quer pegar um pouco de experiência quer caminhar com você quer que você pegue na mão dele e atravesse a rua e você leve ele até o caminho do sucesso vamos lá o que você poderia falar pra nós ah é o meu escritório está à disposição pra esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre construção projeto arquitetura planejamento né tanto na fase de construção do seu imóvel como na construção de uma carreira você pode entrar em contato lá na na minha rede social no arroba arquitetodouglascarvalho e mandar o inbox a gente faz uma um diagnóstico do que você está precisando do que você gostaria de fazer sem custo algum com todo o transbordo possível com toda boa vontade possível porque a gente está aqui pra somar a gente está aqui pra somar né vamos multiplicar vamos somar então se eu for uma faísca pra ajudar a incendiar você no seu negócio no seu conforto residencial na sua no seu escritório de arquitetura eu vou estar muito feliz então a gente está à disposição pra isso tá como diz nosso mentor Jonas Kass como que é quando a maré sobe todos os barcos sobem juntos isso mesmo eu coloquei um vídeo aqui pra finalizar do projeto que vocês fizeram em formato de onda coloquei aqui agora no teu instagram abri ele na tela aqui pra que o pessoal possa ver e muito bacana o projeto que vocês desenvolveram em ácido aço inox está na orla de Santos em qual praia que vocês colocaram está em frente à fonte do sapo do sapo é frente à fonte do sapo tá e muito legal parabéns pelo projeto parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido em Santos e só tenho a agradecer o transbordo aqui foi sensacional muita experiência pra gente poder dar continuidade no projeto e na nossa mentoria daqui uns dias estaremos juntos em São Paulo no encontro que o Jonas está promovendo na próxima semana e só vai ser transbordo né conhecer pessoas maravilhosas e experiências de vida que só contagia pra que a gente possa caminhar mais e mais Ricardo obrigado pela frequência obrigado pela oportunidade obrigado por todas as suas dicas tá parabéns e muito obrigado eu que agradeço meu amigo fica com Deus um grande abraço e vamos continuar nossa caminhada agradeço a todos que nos prestigiaram nessa entrevista com nosso amigo Douglas grande arquiteto grande mentor pessoa fantástica que pôde trazer um pouquinho da experiência de vida como dizem provérbios ao lado da sabedoria mora o conhecimento muito obrigado a todos grande abraço o que o o o o o o o o o Obrigado.